Minha próxima quest é essa aqui de caçar 5 Hermitaurus. Beleza? Vamos fazer essa questzinha então. Só tirar uns caranguejos que estavam causando problema para a vila. Estava fazendo o transporte de uma carga e aí apareceu os Hermitaurus e ele escondeu a carga debaixo da terra para tentar preservar, mas eles conseguiram cheirar porque eles entram debaixo da areia. E agora está pedindo a nossa ajuda com estes carinhas. Vamos lá rapidinho. Aqui já tem na área 2, já tem. São 5 no total. Já aproveita para pegar um pouco de itens deles. Segundo. Aqui na área 7, tem mais alguns. Monster Hunter é Monster Hunter, né mano? Infelizmente é isso que acontece com a maioria das pessoas, cara. A maioria das pessoas dropa Monster Hunter na primeira jogada. E só vai se dar conta de quanto o jogo era bom anos depois, mano. E a gente que tenta explicar, calma, não dropa não, não adianta, velho. Tem gente que não adianta. Cria ranço com o jogo e... Resta a nós ficar triste, né velho, com essas pessoas. Tá aí. Matamos aqui mais alguns no set. Pronto, 5. Hermitaurs e... Quest concluída. Bom, vamos lá. Próxima quest vai ser do Sephadrom, já? Aquela quest que vocês adoram, né? Eu vou ver se tem alguém querendo conversar comigo primeiro. Por enquanto, não, né? Aqui em Berna, não. Pelo menos tem lá em Cocoto. Mas depois a gente conversa lá. Vamos levar Sonic Bomb, tá? Podemos levar Flash também. Mas vou usar mais o Sonic Bomb. Se eu quiser sacanear, eu poderia até levar umas Trap pra ele. Bicho é chato, pra cacete. Vou levar, se dando a telha eu uso. Basicamente, esses são os nossos itens. Próxima caçada, então. The Landshark. Esse bichão chato pra caramba. Quem tá pedindo é o chefe da vila. O Oasis, no caso. Diz que deixou a carroça dele lá no meio das dunas. Tem uma espécie de peixe, bicho lá. Atrapalhando. E tá pedindo a nossa ajuda pra recuperar as coisas dele, tá? Vamos pegar essa crazy aqui. Vamos pegar essa crazy aqui. Vamos ver se eu tenho que guardar alguma coisa. Tá tudo certo. Bora pra quest. Bom, vamos lá. O Drinking. E tome ele rabada. Vem cá, bichão. Ele vai me ignorar em geral, né? Aí, doidão. Aí, o Ben na trap, mano. Calma. Caiu. Sonic Bomb nele. Sacra Slash tá pronto. Focando na perna dele. Tô stunado aqui. Cadê ele? Cadê ele? Vem cá, vem cá, vai, 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 vai. Caiu. Sakura Slash. Vem cá. Tá rebatendo Ai Volto a minha fiação aqui Tchau Será que a Cruz Leste tá quase lá Cuidado com as rabadas Nossa mano Essa cabeçada dele Sai, 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 sai Sai, cacete Quase mano Ai maledito Toma, saco e slash Nossa mano O Veilor me protegeu bem na hora Da rabada ali cara Ele vai fugir hein Ai Ó, ó O bicho pulou 5km Maluco Cuidado com a rabada dele Ah, deixa eu jogar uma paintball nele né cara Ah, já fugiu Lascou Agora Espero que ele só tenha ido pra área do lado ali Tem um item brilhando aqui no chão Jogar uma paintballzinha logo Que eu acho que daqui a pouco ele vai pro ninho Pegou hein Pegou em cheio Nossa mano Olha A distância que eu tava E ainda pegou hein A gente tem um alcance Grande Já correu pro ninho Correu pro ninho Correu pro ninho já Agora pra lá Acordar ele da soneca dele aqui ó Poderia até Eu não trouxe item pra capturar mas Opa Opa Não sem querer mano Vamos tomar cuidado aqui Eu vou morrer velho Fiquei no bolo ali cara Estunado Que beleza Lutar ali perto da fronteira Ai bichão Ai bichão Girou ainda mano Acho que vou matar ele com o Sakura Slash Bora 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 Bicho Ainda tá viva mano Resistindo Morre Ae GG Boa mano Resistiu hein Cephalus Fang Good game Aí tá caçado vamos conversar com o chefe de Berna ele pergunta se a gente usou o balão para viajar para os outros filarejos e tal ele disse que mandou cartas falando sobre a gente para os outros membros da guilda nos darem boas-vindas e tal o iacademy está procurando pela verdade e andando muitas milhas beleza só uma conversinha padrão reforçando para a gente depois visitar os outros filarejos vamos visitar outras vilas então conforme o chefe pediu e trocar uma ideia com todo mundo agora galera chefe do vilarejo um vilarejo charmoso perto do mapa Arctic Ridge bom seria maneiro a gente fazer mais umas viagens de barco voador no próximo jogo está falando oferecer uma quest do Gia Prey bom legal que aqui já abre novos mapas se a gente quiser já acessar esses mapas mais um que aposentou gastou muitos anos pesquisando o Dragon Watch e o conhecimento dele é inigualável não tenha medo você não vai encontrar nenhum Elder Dragon por agora mas sempre se prepare para o pior ok quer visitar a minha caverna misteriosa olha que olha que Great Sword sinistra né cabulosa né colossal véi e aí e aqui ele fala e a caverna misteriosa há muito tempo atrás viveu um gigante o iverian guerreiro a iveria aqui ancestral é o nosso primeiro chefe de poucos e ele tinha muita força e derrotava várias bestas e apareciam pelo céu só que da hora em cara tamanho dessa arma velho e ele gastou seus últimos dias nesse local deixou essa espada gigantesca mas nenhuma não há nenhuma prova de que isso tudo é real e você pode dar uma olhada por você mesmo o ar que da hora eu gostaria de mais histórias assim nos próximos jogos em seria muito maneiro e a gente fica só imaginando caraca esse iverian é gigante aí e o design daquela arma aliado fatales o cara isso aqui rende até uma pesquisa maior sobre isso aqui cara para vídeo para ver se temos mais informações sobre isso vamos em yukumo agora essa musiquinha em cara essa musiquinha é muito boa velho agora vamos falar com a yukumo ela fala da vila dela fala que é famosa pela água quente aquelas banheiras né de águas quentes águas refrescantes fala que tem um quarto ali separado se a gente precisar usar também e fala sobre um novo mapa miste pics que fica aqui perto da vila provavelmente ela vai fazer uma requisição para nós e no caso uma quest de duas estrelas para derrotar um jaja ok vamos dar uma olhada se tem mais alguém querendo conversar com a gente aqui em yukumo acho que não em yukumo já zerou agora a gente vai voltar lá em berna nossa os equipamentos até o momento tem muita muito mistério estamos usando a armadura base mesmo e a plumesword e até o presente momento e o talismã de gathering que a gente ganha no início do jogo basicamente é isso vamos ver quem me dá ataque aqui velho bom pessoal então o esquema vai ser o seguinte nós temos aqui a opção já de fazer o upgrade da longsword precisei farmar great macau para poder fazer esse upgrade dela não vou fazer agora ainda mas está aí e vou fazer três partes aqui de armadura que no caso é a do jag é esta esta daqui que vai nos dar ataque 3 o peitoral também vai dar ataque 3 então com isso já soma 6 a gente precisa somar 10 para ativar a skill e aqui temos a no caso a cintura que nos dá mais 4 4 6 mais 4 10 ativa a skill dessas três partes a mais chatinha de fazer aqui é esta é o peitoral por conta que pede esse shiny beetle aqui e para pegar ele a gente pega lá nas dunas tá então vou mostrar agora a localização e depois a gente já faz aí as peças e quando precisar de item mais básico pode utilizar as quests de gathering e para isso então tem harvest no caso né a gente tem uma aqui de a gente tem uma aqui de essa aqui ó harvest nas dunas a gente usa ela e não precisa cumprir nenhum objetivo já pode ir direto no que você está querendo ó aqui a gente pega o mapa e vamos para a área onde vai ter shiny beetle aqui na área 9 e no 6 e no 11 e no 9 aliás no 7 e o que primeiro para a área 7 e lá a gente vai no 9 lembrando que para você pegar inseto você tem que comprar trazer bug net senão você não consegue pegar os insetos e não veio então na área 7 não veio agora a gente vai para caverna ali da área 9 e a área 9 que tem mais um insetinho deixa eu matar esse caranguejo aqui que senão ele vai e ainda no azar não veio vai ao rino e não veio também no 9 agora a gente vai para a área 11 área 11 tem as borboletinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí e bola e tem um mel que também a gente vai voltar lá na base entregar o palpés e voltar para forjar armadura e aí 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 ó é um churro é bom Bom, para complementar nossa build, a gente pegou então a parte de cabeça, peitoral e cintura do Jag para ativar a skill de ataque e ficou sobrando aqui parte dos braços e pernas para a gente colocar alguma skill. Então eu vou fazer essa Shyamal Gloves aqui, que vai me dar dois níveis de reforço de vida, vou fazer as pernas aqui que vai me dar mais cinco níveis, com isso vai ficar faltando três para a gente ativar a skill. Para isso, eu vou ter que fazer a decoration, então eu vou fazer a decoration de vitalidade e ela vai precisar de Conchu Shell, ok? E para eu fazer essa armadura aqui, a parte das pernas, aqui eu vou precisar de Warme Pelt, que é a pele do... Como é que chama esse bicho mesmo? Fugiu o nome dele? Kelby. Vamos pegar o Kelby, então vamos pegar Kelby e Conchu agora para completar nosso set inicial do jogo, tá? Tem que ver um cara que fez um desafio de zerar Iceborne até o Fatalis de High Rank. Doideira, né? Esse desafio. Caraca, maluco, matou o Fatalis de High Rank. Brabo pra caralho. É, só tem Kelby na área dois mesmo, velho. Warme Pelt, pegamos mais um. Anteca no gelo? Bom, de qualquer forma já foi, eu acho que só precisava de duas. Então agora a gente vai, a gente já pegou os Warme Pelt, área dois. E o Jurassic Frontier, pegando os Kelby. Agora vamos para Dunas, área dez, tentar pegar os Conchu. Olha só quem tá aqui, meus amigos, área dez do deserto, Conchu. Eita, mano. Vixe, é duro que soa, velho. Vamos lá. 60% de chance de vir com o Shushel, muito bem. Preciso de mais um. Sharpe Fang, bora gato. Teve uma coisa que o Monster Hunternal sacrificou. Oi? Não tem... É, não... As armas não rebatem, né? Não tem Sharpe nisso também. Bom. Pegamos um Conchu Shell. Acho que eu vou voltar e refazer. Até porque, tipo... Quando eu posto os vídeos, eu gosto de mostrar o pessoal uma progressão de dano, progressão de arma. Tudo. Se eu tiver já a possibilidade de fazer uma melhoria, eu vou atrás dela, saca? Não à toa, você percebe que os... Os devs, eles colocam as coisas ali que te fazem o upgrade em momentos muito específicos. Ó, pegando mais um Conchu. Momentos específicos que eles sabem que... Ó, a partir daqui tu pode ter acesso a isso. Já vai começar a fazer uma diferença. Aí, pô, eu percebo isso e falo, pô, então é agora que eu quero isso. Vamos lá. Fazer agora o peitoral aqui. Me dá mais três níveis de ataque. E agora vamos fazer a parte da... Cintura, que me dá mais... Quatro níveis. O papel de ali Monster Bone, que já vem facinho, já... Pede material de jague comum. Beleza. Com isso a gente fecha três níveis de... Ó, fecha um nível de ataque. Agora vamos fazer a parte do bracelete do Shyamal Gloves, que vai nos dar... Um nível de reforço de vida. Dois níveis, quer dizer... E vamos fazer as pernas Shyamal aqui. Priscila mandou quarenta reais. A Lamarque vai ser no Veriard. Obrigado, Priscila. Valeu pela ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo. Vamos fazer aqui, rapidinho... Estas pernas aqui. Mas não sei se vai ser no Veriard, não. Vamos pensar no assunto aí. Essa parte aqui, ela me dá cinco níveis, com a outra da... Da... Soma sete pontos. A gente vai fazer agora as Decorations. A gente vai forjar aqui duas joias. Na verdade, eu preciso de Aquaglou. Primeiro, pessoal. Para isso, a gente vai vir aqui no gato. Trader, vem aqui nesse especial. Puts. E vamos pegar... Pode pegar até mais. Umas quinze aqui. Enquanto. E vamos... Agora forjar... As Decorations. Vão ser duas joias de reforço de vida. O material de conchu que a gente pegou. Beleza. Agora vamos lá. Ah! Tem outro detalhe também aqui. Vamos fazer o upgrade da nossa Long Sword. Vamos fazer o upgrade da nossa Long Sword. Beleza. Mas... Já subiu aí. Consideravelmente. Já subiu um pouquinho, né? Já dá um... Com a ajuda. Tá aqui, então. Capacete Jag. Peitoral Jag. Cintura Jag. Cintura Jag. Cintura Jag. Chai Mal Gloves. E Trousers. Colocar aqui. decorejo de vitalidade, pronto, com isso esses são os equipamentos e aqui as nossas skills ativas do momento. Então ficamos com reforço de vida, mais 20, ataque APS e estamos com o gathering que está vindo ali do talismã, basicamente é isso. Com isso aqui a gente pode progredir para a história né, já ganha um pouquinho de ataque e já tem uma barrinha maior de vida ali que já dá aquele help também tá, para início de jogo. Bom, agora temos uma quest urgente, um Tetsukabra, esse nome por conta do seu poder, das suas garras, ele apareceu recentemente na fronteira jurássica e é algo crítico que a Y Academy continue a sua pesquisa na fronteira. Então, aí os nossos pesquisadores estão temendo né, entrar para estudar sem, sem arriscar suas vidas. A gente precisa derrotar o Tetsukabra e ó, abriu mais um monte de conversa com o pessoal das vilas depois disso. Vamos lá. Preparar logo aqui. Uma Pentable. 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 Vamos lá. Defendi. Boa, Sakura Slash está pronto. Só preciso esperar ele abrir uma brecha aqui. Agora. Sai de mim, mano. Vamos lá. 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 Fica doidaço. Olha lá. Pulando feito um doido. Correu. Onde ele foi? Aproveitar aqui. IA. Sete. Fica doidaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ó o Tremor. Ai, nossa, mano, usei o saco de Slash. Achando que ia dar. Ai, frames e não deu, não. Sai. Caiu, hein? Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Cai, bichão. Vem cá. Vem cá. Não vai fugir, né? Não vai fugir, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso, meu garoto. Isso, meu garoto. Isso. É aqui mesmo que eu quero, que eu queria. Correu, né? Correu. Onde ele foi? Eu tô achando que ele tá em ponto de captura já, hein? Tô achando que ele tá em ponto de captura. Olha lá. A gente tá cansadaço, mano. Vou dar um Sakura Slash nele aqui. Toma. Pegou, hein? Caiu. Será que eu tento capturar, mano? Vou tentar, vai. Vai, vai. Cai, cai. Vai. Ah, moleque. Que boa. Ah, moleque. Que boa. Caramba. Fiquei com medo porque eu não tinha outro trap, mano. Falei, cara, eu acho que eu já dei dano o suficiente, velho. Pra esse bicho ser capturável, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto